Sistema de fases, as membranas. A base das membranas biológicas é a chamada bicamada fosfolipídica. Ela é caracterizada por fosfolípidos que se encontram empregados pelas caudas, dando a parte polar voltada uma para o interior da célula e a outra para o exterior da célula. Mas a membrana fosfolipídica é uma barreira assimétrica. A composição é muito diferente. Quer de membrana para membrana, quer de fogueto interno para fogueto externo. Normalmente no fogueto interno vamos ter fosfolípidos com cabeças polares mais pequenas, enquanto que no fogueto externo as cabeças tendem a ser ligeiramente maiores. Daí que vamos encontrar no fogueto externo maiores quantidades de fosfatidil colina, enquanto que no fogueto interno a fosfatidil tonolamina ou fosfatidil serina irão predominar. É fácil perceber, olhando para estas fórmulas, que no caso da fosfatidil colina e porque aos outros estão associados grupos metil, torna esta parte muito mais volumosa do que na fosfatidil e canolamina em que aos outros estão associados dois ou três, digamos, carga positiva hidrogênios. E, portanto, é fácil perceber que as cabeças maiores estarão no exterior e as cabeças mais pequenas no interior, onde, apesar de tudo, estará ligeiramente mais compacta esta miscela, esta vesícula lamular. Mas, além disso, a membrana é uma membrana fluida. Nós costumamos dizer que é um modelo do mosaico fluido. E esta fluidez permite que haja movimentos dos fosfolípidos, movimentos de rotação, movimentos laterais ou movimentos transversais ou flip-flop, menos frequentes, mas que também podem existir. E, para isto, a fluidez é fundamental. E o que é que controla a fluidez da membrana? Um dos fatores será o tamanho das cadeias. Normalmente, quanto mais carbonos tiver, menor será o ponto de fusão e, portanto, menor será a fluidez. Maior será o ponto de fusão e, portanto, menor será a fluidez. Mas o aspecto mais importante é a insaturação. Quanto maior a insaturação, maior a fluidez e, portanto, temos um ponto de fusão que será mais baixo. Para percebermos isto, podemos olhar para esta forma de um ácido gordo saturado, em que se verifica que eles são perfeitamente encaixáveis uns nos outros, empacotam bem e, portanto, o ponto de fusão será relativamente alto e, portanto, a uma temperatura ambiente estará sólida. É o que acontece, por exemplo, com a banha. Já quando são gorduras muito ricas em ácidos gordos, polinsaturados, a dupla ligação, porque está numa configuração cis, tende a formar uma dobra e isto é como se quiséssemos encaixar numa caixa canetas que estão dobradas ao meio. Será muito difícil encaixá-las, enquanto quando elas estão, por exemplo, canetas BIC, é fácil encaixar umas nas outras. E, por isso, é que a dupla ligação dificultou o empacotamento, tornando a membrana mais fluida. Outro fator importante é a temperatura. É fácil perceber que, numa temperatura baixa, os fosfolípidos estarão todos muito bem organizados, quase parecem aqui uns soldadinhos todos a marchar, com uma estrutura muito organizada, cristalina e rígida. Quando aumentamos a temperatura, passamos para uma fase de gel, em que começa a haver uma ligeira desorganização, e aumentando um bocadinho mais, eles passam para o estado fluido. Normalmente, é nesta fase que se encontram as membranas, e, como eu disse, os aspectos fundamentais serão o tamanho dos ácidos gordos e, fundamentalmente, a sua insaturação. Para além destes ácidos gordos, temos ainda uma outra molécula, que é o colesterol. O colesterol tem um papel ambivalente. Por um lado, ele é uma estrutura rígida, e, portanto, vai impedir o movimento lateral dos fosfolípidos, mas, ao mesmo tempo, além de ser uma estrutura rígida, vai diminuir o empacotamento. Portanto, por um lado, aumenta a fluidez da membrana, mas, por outro, diminui o movimento lateral dos fosfolípidos. E um dos papéis do colesterol nas nossas membranas é, juntamente com os fingolipídios, forma os chamados domínios lipídicos, ou microdomínios, que permitem criar, como que, zonas onde haverá, muitas vezes, uma concentração de proteínas. Por exemplo, temos aqui, o colesterol tem uma cabeça polar muito pequenina, tendo a formar estruturas desta forma, enquanto que os glicofosfolipídios, que têm uma cabeça polar maior, tendem a formar uma estrutura desta, com esta forma geométrica. Portanto, eles, como que encaixam, formando uma zona para a qual, que permite isolar, por exemplo, esta parte da membrana, desta, e desta forma, formar os tais domínios, que, muitas vezes, nós sabemos que vão concentrar partes proteicas, permitindo que determinado grupo de proteínas interagem umas com as outras. Por exemplo, neste estudo, verifica-se que um dos efeitos do pentobarbital é exatamente alterar estes domínios lipídicos, levando a alterações na transmissão do sinal nervoso. qual é a importância da fluidez da membrana e que, para que as proteínas possam funcionar, para que os canais iónicos possam funcionar, que as moléculas atravessem, é necessário haver uma determinada fluidez da membrana que permite estas alterações dos receptores e dos canais que permitem o seu funcionamento. Quando nós alteramos a fluidez das membranas, podemos alterar a funcionalidade dela e, desta forma, prejudicar o funcionamento de uma célula. a a a a a a A CIDADE NO BRASIL